Música Presidente da República eleito reconhece a Aniceto e a legalidade a Tufo Posse. Presidente da República eleito José Manuel Ramos Horta e a sexta semana-ne a Sorumalo o Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres López o de discuti con a Bacerimonia Tomada de Posse nebese a la o iha loron sanulurecencia fulan mayu tinangne Horta até ten, Constituição atorona a competencia Presidente do Parlamento Nacional mcfo Posse nune aniceto iha legalidade a Tufo Posseba Presidente da República eleito Premiado Nobel da Paz ne informa durante Sorumuto o Presidente do Parlamento Discutimos con a Bóinsa Timor-Leste a tu implementamos Declaração Fraternidade Humana Neberhala o si amupapa Francisco, hogren imam alazar mesjit kairunian Nune povo roto iamundo tomac, sempre simo malu, la ro discriminação Hala, handover, o Presidente eleito a Tufo Posse e despedida do Presidente incessante e da competencia constitucional do Presidente do Parlamento Alô, a formalidade, o agendamento, cenária do adotor Lauguer que diria que, via espírito, a letra que tem a ponta de divisão Precupação, hogren, a nossa preocupação convocional da minha maquirene, isso é pegar o adotor que o paradigma fica O processo rendou, a transição, o Presidente, o Presidente, o Presidente Laugueria, a dignidade da nação Para nessa moça e da imagem de liderança A nação leva, portanto, a contente ou o encontro substancial O Presidente, o Dr. Aniceto Luternos O Presidente do Parlamento, uma fofa Tua Constituição, conforme Fátima Pereira, de Emen